O que é nossa inocência, nossa culpa? Frágeis somos, vulneráveis, e de onde vem a coragem, a pergunta sem resposta, a resoluta dúvida, muda chamando, surda ouvindo, que no infortúnio, na morte mesmo, encoraja outras ainda e em sua derrota anima, a alma ser forte? Com prai-se e com pespicácia, vê quem a mortalidade abrace, e no confinamento contra si mesmo se volte, assim como o mar que no abismo intenta ser livre, mas incapaz de ser, no ato de capitular, encontra seu perdurar. Quem no sentimento espera, assim age. O próprio pássaro, que ao cantar se engrandece, a ser é o corpo aprumado. Embora cativo, seu poderoso trino diz, o contentamento é humilde, quão puro é o regozijo. Isto é mortalidade, isto é eternidade. Esse poema chama-se O que são os anos? E é de Marianne Moore. E eu sou a Verônica, do canal Trago um Livro.